A promessa é de que o prato principal volte a ser a atração do evento A reformulação na festa é uma aposta da Associação Empresarial de Inbituba e da Prefeitura Vão ser quatro dias em que os principais restaurantes da cidade vão oferecer pratos diferentes com crustáceo Na manhã de hoje, uma das organizadoras do evento, além da rainha e princesas da festa, visitaram o estúdio da Unisul TV A festa abre na quinta-feira, dia 10 e 19 horas, com uma praça de alimentação, que é a novidade da festa Onde nós vamos estar com camarão, uma praça totalmente voltada a servir camarão, de qualidade Então nós temos uma praça de alimentação com 650 cadeiras, para as pessoas poderem aproveitar E os shows nacionais, a nossa expectativa hoje é que nós vamos ter nesses quatro dias um público aproximado de 20 mil pessoas circulando Além dos pratos, shows nacionais com o cantor Michel Teló e as bandas Papas da Língua e Exalta Samba Prometem levar um público ainda maior para o evento Os organizadores estimam que aproximadamente meio milhão de reais foram investidos para a realização do festival Que será realizado entre os dias 10 e 13 de fevereiro E aí E aí E aí E aí